E mais uma vez eu relato pra vocês a seguinte situação, como se já não bastasse, os problemas diários da vida do ser humano, tem pessoas que fazem questão de piorar tudo, deixar tudo muito ruim, digamos assim. Eu estou falando de um arrombamento, mais ou menos isso. Estou aqui ao lado de um cidadão, já tive a oportunidade de conversar com ele uma determinada vez sobre um outro caso, só que dessa vez eu vou questionar, qual o motivo da sua vinda até a Delegacia de Polícia Civil aqui na cidade de Pedreiras? Aparece o seguinte, meu problema é o seguinte, sexta-feira, sexta-feira de 8h para 9h da noite, entrou um cidadão lá em casa, arrebentou as paredes lá de casa, está lá arrebentada a parede, carregou minhas lantas lá de casa, tudo, e carregou meus móveis, panela, prato, lá, deixou-se nada, ele carregou tudo. Ficou só as paredes? As paredes mesmo. Na verdade nem as paredes, porque o senhor está dizendo que ele arrebentou as paredes, né? É, só eu, e só não levou o som e o filtro, porque não teve como ele passar por cima da casa, mas passou o barco mesmo e carregou as lâmpadas. O senhor acha que quantas pessoas participaram deste crime? Rapaz, depois desse crime lá foi só ele mesmo, sabe? Responde aqui uma coisa, olha só, a sua casa já tinha sido alvo de arrombamento alguma outra vez? Já, a primeira vez era um filho meu, mas aí graças a Deus agora está tudo quieto. O senhor está com muita sorte não, né? Não, estou com muita sorte não, mas agora ele está direito, está em casa. Me responda aqui uma coisa, em relação às suas coisas que foram levadas, o que tanto foi levado, o senhor pode dizer para a gente? Bom, aí foi as panelas, duas panelas e os alumínios, agora os alumínios não tem conta muito, porque era muito, ele levou as panelas. Agora ele... Três lâmpadas. Levou algumas panelas, alumínio, três lâmpadas, o que o senhor acha que ele poderia fazer com essas coisas? Rapaz, isso é para trocar em droga, é porque ele é viciado em droga. Onde é que o senhor mora? Eu moro no Novo Seringal. Isso aconteceu na última sexta-feira por volta de que horas? De oito para nove horas da noite. Tinha alguém na casa? Como foi a situação? Não tinha ninguém, só tinha um cachorro, o cachorro latiu, latiu, e meu cunhado de longe escutou o cachorro latir, mas não foi ver se vir, não foi olhar. Porque pensava que era eu que estava em casa, eu estava no serviço, e aí meus gêmeos, meus sobrinhos escutaram o barulho lá dentro de casa, eles não foram olhar, o roubamento estava feito já. Qual foi a sua reação quando o senhor chegou em casa e encontrou tudo revirado daquele jeito? Rapaz, eu fiquei sem ação. Eu só chego na hora do momento, eu não sei onde é que eu estou agora dessa, porque eu não vou mentir, eu não ia dizer isso. Talvez o senhor não pudesse controlar as suas ações. Na hora, no momento. Então graças a Deus que, mesmo o elemento tendo levado as suas coisas, você não deu de cara com ele naquele momento. Mas eu lhe faço uma pergunta, qual o apelo que você faz para as autoridades? A palavra, pelo que eu vim para a autoridade, eu vim pedir, eu quero pedir a delegado, os policiais, que eu sou um grande amigo meu, que já me conhece, pegar esse cidadão, esse moleque, desse de conta os meus objetivos. É isso, que eu queria que desse um jeito nele. E outra coisa, eu acho muito horrível, tem muito emprego, tem um cara que está só um certo jeito de trabalhar, pô. O cara não pode trabalhar, olha, eu não tenho parente, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, só tenho as irmãs, mas as irmãs são pobres. O que eu arrumo, o que me dão, eles vão carregar. São pobres, mas nem por isso vão roubar. Vão não, graças a Deus, tudinhos. Eu tenho um gênio que é empregado, tem um sobrinho que também trabalha na prática de jardim, e o outro trabalha mesmo de pedreiro. Então vamos torcer para que a justiça seja feita e para que seus bens possam ser recuperados. Não, é isso que eu quero.